Correira, olha que... Aí tem porquim, né? É os filhos da bilhete. Olha o tamanho de um gigante. Só não pode chegar perto, né, pastor? Não, não se importa, né? Não? Quantos quilos tem, pastor, aquele dali? Ah, eu acredito que ele tá dando uns cento e trinta quilos, né? Vamos lá, agora ele vai se deitar. Aqui não consegue nem andar, né? Ele é bravo ainda. Aqui é porquim. Tamanho de um gigante, não? Cento e trinta quilos, pastor, tem? Olha, sucede, né? É. Olha o tamanho do piso. Que miseria. Olha só. Eita, traseira? É gordo, hein? Vamos entrar dentro das portas aqui. Ele não corre atrás de mim, né? Não, não corre, não. Tem um aí que é brabo, né? Tem um que é meio nervoso aí, pastor. Ah, já tá de cria? Ela já tá de cria, pastor. Come tudo que vem na frente. Olha que grandona, bem substitutada, né? É de raça? É. Um monte que vem entregar a gente de porco aqui, hein? Ai, ó. Os caçotinhos. Aquilo é lindo, hein, pastor? É pra gente levar pra criar em casa. Estimação. Pesquena assim tem 40. Cadê eles? Hã? É só... Tem aqui. Lá tem 7. Lá tem 10. Lá tem 7. Olha só. Carinha desse. É bonitinho, hein? Vocês bonitinho puxou a mãe, hein? É. Eita, aqui chegou um monte. Aqui desse... Já tá cruzado. Tem desse aqui. Tem uns ali. Nossa. Aqui tá mamando, hein? É a mãe dele, pastor? Não, a mãe dele é essa aqui, pastor. Ah, a mãe dele é aquela, né? É a Milady. Como é o nome dela? Milady. Milady. É a mãe desses pintados de branco, né? Meu Deus do céu. A outra beia, pastor, levou pra baixo, né? Sim. É, mas vamos andar lá, cara. Vamos andar aqui. Onde o javali morreu enganchado. Olha que lindo, pudo. Escaçotinho, ó. Pois é. Vamos que vamos, o gigante tá lá. Olha que boca bonita aqui, né? Olha o chiquinho. Que marca é esse? Que porra que é esse daqui, pastor? Esse é filho da Milady. Olha a cara do... Cara de burdog. É a cara de burdog mesmo, olha. É, um burdog. Não tem nenhum desse daí, né? Só tem ele. Olha só, olha só. Que porra que bonito. É a cara de burdog. Olha a cara dele, olha. Olha a cara de burro. Oxa, nunca ouvi dessa forma aqui, esse porra. Olha só a cara do macaco. Chico. Como é o nome dele? Chico? Olha que porco lindo, velho. Nunca ouvi desse porco aqui, ó. Olha só. Não tem tromba. É virado mesmo, né? Tá bom. Obrigado.